Como é que é? Putz, vamos só gravar a minha mãe Ela está a recenar de uma maneira Para a ser Espera Vamos de cá Estão a ver? É para a ser É para a ser Estamos a ver É para a ser Estamos a ver Estão a ver V мои filhos Estão a ver Eles estão a ver Estão a ver